Os participantes de certeza absoluta que vão aparecendo também. Exato. Pronto, eu também vou começar por vos dar os bons dias. Quero dar-vos as boas-vindas em nome da TDCinex ao nosso primeiro webinar no TANIX. Começo por apresentar-me, para quem ainda não me conhece, sou a Sandra Silva e lidero a unidade de negócio no TANIX e também a HPE na TDCinex. Agradeço o vosso interesse e a vossa presença neste webinar. Quero aproveitar esta oportunidade para vos dar a conhecer a nossa equipa, que está sempre disponível para vos ajudar. Começo pela Marina Homem, que é comercial especializada e que vos poderá ajudar no desenvolvimento do negócio e a parceria com a Nutanix. Marina, bom dia. Marina. Bom dia. Estava de fiquem de mútuo. Bom dia a todos. Eu não consigo pôr a imagem, não sei porquê. Está aqui. Um pouquinho mais, mas em qualquer... Bom dia a todos. Pronto. A Marina é comercial dedicada a Nutanix. O José Maçarico tem a responsabilidade de dar todo o suporte técnico e de pré-venda das soluções Nutanix. O José também irá falar-vos sobre a plataforma de e-learning e de certificações disponível na TDCinex Academy e também um breve overview do programa Nutanix Elevante, um programa para parceiros. Bom, como é reconhecido, a Nutanix é um fabricante premium em soluções de hybrid cloud e é um dos mais recentes brancos que a TDCinex adicionou ao seu portfólio. Gostaria também de salientar que a Nutanix irá permitir agregar valor à nossa já oferta de soluções de virtualização, hiperconvergência e cloud. Nesta sessão contamos com a presença do Fernando Miranda, que é o responsável comercial da Nutanix em Portugal, e também do Celso Capão, que é o Solutions Architect. Vos apresentarão em detalhe o ambiente e as ferramentas disponíveis para trabalharmos no Nutanix. Agradeço, Fernando e Celso, pela vossa disponibilidade para estarem aqui hoje connosco. Certamente ficará ainda muita coisa por dizer, mas pronto, sem mais demoras, vou então passar a palavra ao Fernando Miranda, que irá dar início à nossa apresentação. Fernando, o palco é teu. Fernando, eu vou parar a partilha para tu partilhares o teu, ok? Ok, obrigado. Obrigado. Ora, bom dia a todos. Espero que estejam bem de saúde e bem dispostos e motivados para ver aqui uma apresentação da Nutanix. Encontramos muitas vezes que os clientes e mesmo os nossos parceiros acabam, ou por não nunca terem ouvido falar em Nutanix, ou se ouviram têm basicamente a ideia do... do nome e não têm verdadeiramente um conceito por detrás do que é que nós fazemos, o que é que realmente representa a Nutanix. Esta apresentação vai ser fundamentalmente dominada pelo Celso, porque não há nada como mostrar a solução a funcionar na prática. Eu vou só usar aqui dois, três slides para dar aqui um bocadinho de contexto a Nutanix. A Nutanix é uma empresa criada em 2009. Temos mais de 6 mil funcionários, provavelmente já na casa dos 7 mil. Temos constantemente, ainda agora no último trimestre foi reflexo disso, apresentado resultados sempre muitíssimo positivos nas mais variadas áreas. Estamos presentes em largas vezes nestes países, creio que mais de 70 ou de 80. e Nutanix nasce fundamentalmente na franja da hiperconvergência, e já vou falar um bocadinho do que é que é isso da hiperconvergência, que muitas das vezes também é um conceito que não é propriamente fácil de apreender, e fomos pioneiros nessa adoção. E em poucas palavras, aquilo que eu vos posso dizer é que Nutanix é um modelo, é uma solução, é um modelo operacional de gestão e orquestração do centro de dados, seja no ambiente on-prem ou off-prem ou idealmente híbrido. A Nutanix, quando nasce, nasce claramente no advento do HCI. O HCI, já vamos ver um bocadinho mais à frente, é uma evolução do mercado, da mesma forma como já tivemos outras, e tenho um slide para vos mostrar isso um bocadinho mais à frente, mas fundamentalmente aqui o conceito que está por trás é, a virtualização e a explosão da virtualização e a demanda da virtualização exigem determinado tipo de funcionalidades, agilidades e sistemas que basicamente vão exigir um consumo de IT diferente daquilo que é feito ou era feito até então no centro de dados. A filosofia de comprar o grupo dos servidores para a computação, comprar o storage para armazenamento, comprar as redes para a rede, é um conceito que, enfim, não quer ser drástico ou dramático e dizer que faz parte do passado, mas está a ser ultrapassado exatamente por esta nova evolução do HCI. E a Nutanix, em 2009, quando nasce, nasce exatamente com esta visão, a visão de uniformizar aquilo que nós chamamos o modelo de 3 dias, armazenamento, redes e computação, uniformizar um único sistema convergido, como o próprio nome diz, acho que tem aqui um ponto apenas português, mas converse infrastructure, para que realmente possa ser feita uma gestão do centro de dados de uma forma muito mais rápida, muito mais ágil, com um nível de prestação inclusivamente superior, curvas de aprendizagem muito rápidas e, acima de tudo, poder transmitir a mesma experiência de utilização, quer o cliente usa a solução dentro de casa, ou numa cloud pública, ou numa cloud privada, ou em ambos os sistemas. Este objetivo ficou já faz muitos anos concretizado e, atualmente, estamos a usar o mesmo conceito, ou seja, de uniformizar a infraestrutura a nível da cloud e fazer com que o cliente possa usar um ambiente verdadeiramente híbrido. E quando dizemos híbrido, é clouds públicas, clouds privadas e soluções on-prem, uniformizar toda esta solução no mesmo pane of glass. O HCI, mais e de uma forma muito sucinta, é isto, ou seja, é a evolução das tecnologias de informação. É um conceito que surge no mercado e é uma arquitetura nova que surge no mercado, estudada pelas grandes consultoras, pelas foresters, pelas gardeners, pelos IDCs e, basicamente, não é nada mais nada menos do que a evolução dos sistemas distribuídos, que começaram em 80, que, por sua vez, suplantaram os mainframes que começaram na década de 60. Portanto, isto é a evolução a funcionar. Ainda, neste momento, há muita... Até como eu disse, já está bastante madura, já tem 12, 13 anos. Ainda há muita gente a trabalhar com sistemas distribuídos, um bocadinho à moda antiga, chamemos-lhe assim, mas a tendência é claramente esta, é um mercado que já vale 35 bilhões de dólares, atualmente, a nível mundial, a crescer e, acima de tudo, também permite que o cliente possa ter uma gestão uniformizada e um caminho para a cloud de uma forma transparente, se for esse o caminho que o cliente queira fazer. E o HCI não é nada mais nada menos do que estarmos a trabalhar com sistemas, com todas estas componentes convergidas. E poderão perguntar, bom, mas isto é uma coisa nova, inventámos aqui o Space Shuttle. De todo, de todo. Estamos a trabalhar com servidores x86, que se vendem há mais de 30 anos. O grande segredo está no software. O grande segredo está na Nutanix, que permite agregar servidores estándares x86, como recursos convergidos dentro do centro de dados, em que temos, basicamente, pulos comuns de armazenamento, de computação, virtualização e de rede. E tornando, obviamente, toda a tarefa de gestão e de consumo do centro de dados muitíssimo mais fácil e muito mais prática. E o CELS vai demonstrar isso mais à frente. Sem querer perder muito mais tempo, eu trago-vos só os dois últimos slides sobre a Nutanix. Este é, talvez, o slide mais abrangente que pode explicar a nossa proposta de valor. Uma plataforma para qualquer aplicação, para qualquer cloud. Temos, como podem ver, software para gestão de infraestruturas híbridas. Também a parte de cloud management. As soluções Nutanix têm vários use cases. Em 2009, quando nascemos, o use case era sempre muito associado ao suporte de ambientes de máquinas virtuais. Hoje em dia, para além de suportar máquinas virtuais, nós suportamos e fornecemos soluções de armazenamento. Fecheiro, bloco e objeto. Consolidação de base de dados é um dos temas mais quentes que os clientes mais procuram. Desktop services com end-user computing e VDIs. Também soluções de disaster recovery. Kubernetes com containers. Portanto, temos vários use cases. A boa notícia é que podemos endreçar um use case, em específico, ou podemos endreçar vários. A infraestrutura é sempre, sempre a mesma. E, portanto, ao dia 2, em 2022, quase 2023, é raro encontrar alguma coisa que não possa ser instalada num centro de dados hiperconvergente, onde, obviamente, a Nutanix se destaca pela solução de gestão híbrida que o protagoniza. E terminava com um porquê no Nutanix. O Celso, mais uma vez, vai mostrar na prática. Eu gostava só de vos dar aqui, fundamentalmente, falar nos dois últimos retângulos e, fundamentalmente, no retângulo da escolha. Nós temos uma proposta de valor que ninguém no mercado acaba por ter. E porquê ninguém no mercado? Porque nós permitimos que o cliente possa adotar a nossa solução, ter uma solução única de gestão dentro de casa e fora de casa, em que pode escolher a infraestrutura, pode escolher o hipervisor e pode escolher o cloud provider. Qualquer outra solução no mercado que, eventualmente, se encaixe dentro da hiperconvergência, de alguma forma, força sempre o cliente a ficar preso a uma tecnologia, seja ela a Microsoft ou seja ela a VMware, nós exportamos multi-infrastructure, nomeadamente temos quatro grandes fabricantes da hardware com quem trabalhamos, a HPE é o maior de todos, depois a Lenovo, a Fujitsu e também a Dell, tem máquinas certificadas para a nossa infraestrutura. Outros fabricantes também poderão ter essas certificações mediante uma lista de certificação que pode ser assistida online. Permitimos que o cliente possa ter também multi-hypervisor, pode trabalhar com hypervisor da VMware, o ESX, pode trabalhar com o hypervisor da Microsoft Hyper-V e pode trabalhar também com o nosso hypervisor, o AHV, o Acropolis Hypervisor, que é parte integrante da nossa solução sem qualquer tipo de custo. Portanto, temos um hypervisor, inclusivamente pode ser uma escolha e uma opção para um cliente e que, no imediato ou no curto e médio prazo, pode permitir também poupanças, pode ter efeitos e efeitos. Tendo um hypervisor no TANICS incluído, que é tão bom ou melhor, somos suspeitos naturalmente, mas é tão bom ou melhor do que os outros hypervisors, o cliente não tem que ter custos adicionais porque este hypervisor não custa adicionalmente nada ao cliente, faz parte integrante da nossa solução. E, ademais, também permitimos que o cliente possa escolher entre Azure e AWS nas escolhas das suas clouds públicas, se assim o entender, para além depois de uma panóplia de cloud privadas que pode também usar. Aqui a mensagem principal é escolha, o cliente pode escolher, não fica preso a nada, o cliente pode e vai ter uma solução no TANICS, a mesma experiência de utilização e de consumo e de gestão e de orquestração, se tiver só uma solução dentro do seu datacenter, se tiver uma solução dentro do seu datacenter e numa cloud, ou se tiver um misto das duas, naquilo que nós chamamos o hybrid multi-cloud. E isto é fantástico para aquilo que a esmagadora maioria dos nossos clientes tem, e alguns deles que ainda estão agarrados a um modelo antigo, que têm que ter formação na área de servidores, têm que ter formação na área de storage, têm que ter formação na área de networking, têm que ter formação na área de virtualização, têm que ter formação na área do cloud provider, caso seja uma escolha dele, e aqui nós não estamos a falar em quatro ou cinco ferramentas, estamos a falar na mesmíssima ferramenta, que por sua vez traduz um nível de abstração muitíssimo mais elevado e permite uma curva de aprendizagem e um automatismo que o CELSO vai, se estou certo, vai-se aprender com isso. Por fim, isso é uma breve palavra relativamente ao NPS Score. O NPS Score é o Net Promoter Score e é um índice que a nível mundial e mesmo a nível nacional também já está a ser usado por muitas empresas como KPIs. Reflete a experiência que os clientes de determinada tecnologia têm e classificam-na, de uma forma pública. Para terem uma ideia, isto existe nas mais variadas quadrantes e verticais no mercado, eletrodomésticos, produtos farmacêuticos, limpeza, automóveis e também existe na área da IT. Para ter um resultado acima dos 90%, é já um motivo de festa. Tipicamente a nossa concorrência situa-se entre os 30% e os 60%. Nós este tempo tivemos 92%, há 5 anos consecutivos que temos mais de 90% e há 8 anos que temos uma média superior a 90%. Isto é o feedback ao vivo e a cores dos nossos clientes no que diz respeito ao serviço e suporte. E é muito importante sublinhar esta parte porque é sempre um motivo de preocupação, seja para parceiros, seja para cliente final. Como é que é a qualidade de suporte da Nutanix é fabulosa e é mesmo fabulosa e se for necessário podemos falar com várias entidades, desde parceiros a clientes finais que já utilizaram este tipo de serviço de suporte para o testemunharem. Termino dizendo que a Nutanix é um fabricante que tem como modelo de venda indireto e, portanto, vende sempre através do seu distribuidor e através do seu parceiro. Os serviços, apesar de poderem ser feitos pela Nutanix, fazemos mesmo questão que sejam feitos pelos parceiros e, portanto, para além de um programa de canal que poderá ser falado mais à frente e das vantagens que têm de rebates que possam vir a aferir com vendas de soluções Nutanix, é importante que percebam que nós nunca vamos vender direto, nunca vamos ser concorrência do nosso canal de distribuição e os parceiros são, por excelência, a nossa ferramenta de vendas mais valiosa porque a Nutanix em Portugal neste momento sou eu e o Celso e, como devem compreender, o território é demasiado extenso para os dois e os parceiros são fundamentais para fazer o drive do negócio em Nutanix. Estamos à vossa disposição para aquilo que seja necessário e, posto isto, se tiverem alguma questão que me queiram colocar, por favor, se não, passaria aqui a palavra ao Celso. Muito obrigado. E também dizer-vos que esta sessão é interativa, portanto, podem sempre colocar as vossas questões, quer pelo chat ou então retirando o mute e podem falar à vontade. Muito bem, temos só um segundo. Celso. Com certeza, obrigado. Ora, muito bem. Bom dia, antes de mais, seguindo aqui a apresentação do Fernando, queria-vos deixar aqui, antes de ir para uma perspectiva mais prática, que é importante mostrar-vos porque a experiência de consumo que a Nutanix tem no terreno é aquilo que, na grande maioria das vezes, tem convencido os clientes a transitarem por uma arquitetura deste tipo. não é exclusivamente a forma como tratamos os dados e a resiliência, isto para dizer que a experiência de consumo, a forma como a interface é gerida, a forma como é operado, também tem muito peso na decisão dos clientes. E muitas vezes nós capturamos a atenção dos clientes simplesmente fazendo uma pequena demonstração. E demonstrando algo que, usando outro tipo de ferramentas, seria bastante mais complexo e, eventualmente, necessitaria de cruzar diferentes ferramentas de diferentes fabricantes. E, quando não o é, mesmo usando um fabricante, se calhar o nível de complexidade associado é significativamente grande para o cliente nem sequer querer dar esse passo. Na Nutanix, nós queremos exatamente lutar contra esse paradigma e conseguir que o cliente tenha a capacidade de atingir um determinado propósito com o maior das simplicidades. Ou seja, através da interface gráfica, todo o produto, end-to-end, ele é um produto web e a ideia que se quer é que seja consumido da mesma forma para conseguir-se aprovisionar uma infraestrutura o mais complexa possível, seja para dar uma característica de mais, seja para dar uma característica de end-user computing, de kubernetes com containers, enfim, diferentes lógicas que nós podemos aqui aplicar e que vamos abordar ao dia de hoje. Eu não vou insistir aqui tanto nos números da Nutanix, estes dados são recentíssimos. Nós anunciámos os resultados no final do mês, de novembro. E aqui reforço apenas o crescimento do nosso número de clientes, bem também como a adoção da nossa solução de virtualização. Nós não fazemos força para que os clientes obrigatoriamente optem pela nossa solução de virtualização, mas facto é, as métricas dizem-nos que os clientes estão cada vez mais a optar por esse caminho. E vocês já vão perceber isso ao longo desta apresentação. Antes de mais, peço desculpa pela minha voz, mas estou aqui completamente engripado. Acima de tudo, aquilo que a Nutanix quer fazer e que quando foi fundada em 2009 trouxe ao data center foi quebrar o silo daquilo que são as soluções mais tradicionais, monolíticas, com os servidores, com os storage, com a gestão do mesmo, da conectividade, do fábrico, tudo isso, a gestão da SAM. O contexto que a Nutanix quer é quebrar com essa metodologia e acima de tudo conseguir entregar o interface de gestão unificado que consiga, através de servidores x86, o mais regular possíveis, os servidores que conhecem até aqui, sejam eles Intel, sejam eles AMD, o Fernando já falou inclusive dos fabricantes, mas consiga-se entregar uma solução que possa ser consumida de forma intuitiva e que possa funcionar numa lógica de scale-out, onde se amanhã eu necessitar mais capacidade, basta-me adicionar mais um ou dois servidores e conseguir crescer a minha plataforma com o menor esforço possível. E quando eu digo que o menor esforço possível, é efetivamente, idealmente com um par de cliques, nós conseguimos expandir esta plataforma, apesar de estamos a adicionar um nó novo. Não é o único caminho, podemos crescer a capacidade de assinar recursos ao próprio servidor, mas é uma tendência que nós vamos encontrando e que dá ao cliente a capacidade, inclusive, de escolher em que fase é que faz o crescimento da plataforma. Até aqui, se calhar, muitos dos nossos clientes o que faziam era comprar infraestrutura já para uma previsão de 5 anos ou de 7 anos. Com o passar dos tempos, nós estamos a ver esta metodologia a inverter e os clientes já fazem aquisições, inclusive, anualmente ou trianualmente, mas numa perspectiva da necessidade. E à medida em que surge a necessidade, eles incrementam essa capacidade. E se calhar daqui a 3 anos, quando surge essa necessidade, já não precisamos de usar as mesmas características de hardware que usámos no passado e vamos usar novas. A lógica do produto Nutanix está desenhado para conviver com esse modo de operário. E a ideia é poder crescer, efetivamente, com a forma como o consumo é feito. O que é que é, na realidade, uma solução hiperconvergente Nutanix? Esta é a base daquilo que é o nosso tech software. Nós já nos afastamos muito do que é a hiperconvergência, mas não deixa de ser a base do nosso ecossistema de produtos. Então, falamos de servidores x86, o mais rolar possíveis, que têm CPU, têm memória e têm disco. Fazem parte de uma matriz de interoperabilidade, ou são linhas OEM, certificadas, e fazendo parte deste ecossistema, nós então podemos criar um contexto de um cluster Nutanix, que é constituído por um hipervisor, em cima do hardware, e em cima desse hipervisor irá constituir aqui uma componente chamada CVM, controller VM, que é na prática o coração do sistema hiperconvergente Nutanix. E é esse sistema que vai agregar os recursos, digamos, do ponto de vista de storage, e vai criar aquilo que nós chamamos de uma storage pool, que é na prática a soma de todos os discos físicos, sobre os quais nós depois vamos aplicar características de proteção lógica que lhes permitem ter um rácio de proteção de RF2 ou RF3, o que é que isto quer dizer. Se falhar um servidor, as máquinas virtuais são reiniciadas nos restantes sem falha de dados. RF3, falhar em dois servidores no mesmo contexto. Temos também um contexto chamado Eranger Coding, que é endereçar, em vez de cópias de dados, endereçar um contexto muito similar ao que eventualmente vocês conhecem como RAID 5 e RAID 6, que é, em vez de eu sacrificar capacidade, eu vou tirar partido de um racional de computação para fazer o cálculo da paridade. E acima de tudo o que nós estamos aqui a desenhar é uma solução que dá virtualização e dá storage. Quando falamos das soluções de virtualização, nós suportamos Hyper-V, suportamos VMware SXI e suportamos também o nosso Hypervisor AHV. Qualquer um destes hipervisores é uma solução completamente válida. Se nós olharmos um bocadinho ao espectro daquilo que é a implementação no terreno, temos visto grande crescimento na arquitetura do Tanix AHV, mas também temos uma base instalada VMware significativa e que demonstra que os clientes continuam a apostar nessa lógica, mesmo que mantendo um hipervisor de terceiros, que não seja um hipervisor desenhado pela própria Nutanix. Tudo tem a ver com os benefícios de poupança e de capacidade que estão aqui presentes. É uma solução que também endereça a storage, portanto, endereça a replicação, endereça a tiering e, portanto, esses benefícios fazem parte daquilo que é a oferta base da solução do Tanix. Quando nós dizemos que suportamos multi-hypervisor, quer dizer que um cluster pode ter um hipervisor em específico. E esse cluster irá tirar partido dos benefícios que nós mencionamos aqui do lado direito, nomeadamente os one-click upgrades, que é a capacidade de eu atualizar quer o hypervisor para uma outra versão, quer o software hiperconvergente para outra versão, mas também os firmwares. Como a grande mais-valia é que eu não tenho que ir olhar para as matrizes de interoperabilidade do hardware e do software, nomeadamente do hipervisor especificamente, para perceber se possa não evoluir. A solução vai nos dar essa recomendação e nós decidimos com base nessa recomendação. Logo, aqui é uma redução do esforço operacional que os clientes até aqui tinham, como seu ónus, de fazer essa validação manual. Tudo o que tem a ver com a gestão mais básica da plataforma, ela pode ser feita através desta interface. Não lido com o facto de, se for um cliente que opte por uma solução de virtualização VMware, vá continuar a utilizar o Virtual Center, faz sentido que ele continue a usar o Virtual Center, o Virtual Center é responsável por definir as configurações de alta disponibilidade, pelo V-Motion, nenhum conjunto de outras funcionalidades, o distributo da Virtual Switch. Essa lógica mantém-se e continua a existir, mas de um ponto de vista de interface comum, nós podemos optar para a grande maioria das funcionalidades, o chamado single-play of glass, nas ações mais comuns, poderá ser feito por esta interface. Mas é uma escolha do cliente. Quando nós falamos do nosso hipervisor, o desenho muda um pouco, porque na realidade nós não temos este contexto do gestor externo, o próprio interface no TANIC, se vocês usam para gerir VMware o Hyper-V, gera o próprio hipervisor. E portanto, é menos uma camada de gestão que nós temos aqui incluída. Amanhã, se eu quiser acrescentar capacidade, eu acrescento capacidade, inclusive através desta interface, independentemente de qual seja a solução de virtualização. E o que nós vimos ali há pouco como as Controller VMs, é o que nós chamamos aqui de AOS, Acropolis Operating System, que é na prática este interface que nós temos aqui, e é na prática o coração que então agrega os recursos. Não só existe esta componente, eu vou-vos falar de algumas manculaturas para que vocês também inteirem um pouco a lógica no TANICS. Nós temos uma outra componente chamada no TANICS Cloud Manager. E o que é que é o TANICS Cloud Manager? O TANICS Cloud Manager é toda a lógica de operação, de capacity planning, de analítica, de automação, low-code, entre um outro conjunto de funcionalidades que nós endereçamos adicionalmente em cima do ecossistema no TANICS. Nós já já vamos ver em mais detalhes. Era importante deixar aqui algumas ideias claras, que é um cluster no TANICS deve ser composto pelo mesmo brand hardware. Não invalida que se eu tiver dois, três clusters, tenha clusters de diferentes brands. Posso ter um HP, posso ter um fugidos, posso ter um novo. Não é tema. E podem replicar em si. Dentro do mesmo cluster, só devemos ter um brand hardware. Tem muito a ver com a lógica de suportabilidade, com a simplicidade para o cliente e evitar o ping-pong dos canais de suporte, acima de tudo, quando há uma evidência, nós aqui conseguimos assegurar a resposta em TANICS, sem depender, obviamente, das interações dos hardware-venders. Podemos cruzar diferentes configurações de hardware, eu já mencionei isso há pouco. Eu amanhã, se quiser adicionar mais um servidor, posso ter características diferentes de hardware. Posso ter CPU, memória e disco e controladoras de rede completamente dispares. Obviamente, há boas práticas, nós temos uma ferramenta de sizing que também ajuda nessa decisão, mas acima de tudo, a possibilidade de estar lá, nós podemos tomar essa decisão daqui a três anos e não ter que ficar preso à configuração inicial. É um diferenciador que existe desde o dia zero de anotar e que se quer, portanto, reforçar. Podemos ter, por cluster, um único hipervisor, da mesma forma que o hardware é o mesmo, o hipervisor é o mesmo. Temos uma única exceção, nós temos um contexto ao qual chamamos storage nodes, que é, em vez de darmos computação, nós vamos dar storage. E podemos adicionar nós um cluster, por exemplo, VMware, com três nós, vamos imaginar, e adicionamos mais um nó, e esse nó irá ter o nosso hipervisor. O interface de gestão continuará a ser o mesmo. A diferença é que aquele nó irá expandir a capacidade de storage. Será um nó que eventualmente terá menos CPU, menos memória, mais disco, mas não aumenta o cluster de virtualização, por assim dizer. O que quer dizer que até permite a alguns clientes manterem licenciamentos terceiros com o menor custo possível, mesmo adotando uma solução hiperconvergente. Ao facto de eu adicionar o nó, eu não vou aumentar o licenciamento, por exemplo, do VMware ou do Windows Data Center, se for o caso. Tudo tem a ver com a replicação. Sendo uma arquitetura hiperconvergente, nós também estamos aqui a endreçar a replicação. A replicação pode ser assíncrona, pode ser síncrona, pode ter RPOs distintos. Síncrona, estamos obviamente a falar de zero. Quando falamos em assíncrono, podemos falar de poucos minutos, uma hora, sendo que nós temos também o que nós chamamos de near-síncronos, e de near-síncronos pode ser de 1 a 15 minutos. O assíncrono são ciclos horários. Mas quando falamos, por exemplo, de replicar entre dois hipervisas distintos, que nós temos essa característica, nós aí já damos uma replicação assíncrona. Mas há aqui uma mensagem importante, é que se o cliente quiser manter um cluster de produção VMware e quiser replicar para o nosso hipervisor, por uma questão de expectativa e gerir corretamente a expectativa já no terreno, ele pode fazê-lo. E, de facto, nós temos a capacidade de ter dois colectores notânicos, com dois hipervisas distintos e replicá-los entre si. Isto permite o cliente tomar uma decisão de transitar para outra solução de virtualização mais à frente. Não tem mandatoriamente que a tomar também no processo de adquisição. E, portanto, é um benefício interessante a manter. E não me escondo que a grande maioria dos clientes que seguiram este caminho também transitaram em produção para o nosso hypervisor. Do ponto de vista de gestão, vocês vão sempre ouvir falar de dois interfaces. Um deles é o próprio cluster, a gestão do próprio cluster, que era aquele interface que eu mostrei ali com os três hipervisores, que é o que nós chamamos Prisma Element. E irão ouvir falar também de outra interface, que nós chamamos Prisma Central. Acho que o nome fala por si próprio. É uma interface de gestão centralizada, que permite gerir vários clusters em simultâneo, mas também vai endereçar um conjunto de benefícios associados a funcionalidades mais avançadas, sobre as quais nós podemos ativar essas funcionalidades. Do ponto de vista de licenciamento, é importante diferenciar as capacidades que temos. E, na realidade, quando nós falamos da company T-Pair Convergente Base, nós estamos a falar ao dia de hoje daquilo que nós chamamos NCI, Nutanix Cloud Infrastructure, e é licenciado por cores, cores físicos do cluster. Se nós tivermos um cluster que tem, na sua totalidade, 64 cores de CPUs físicos, nós vamos licenciar esse cluster. Ele pode criar quantas máquinas virtuais quiser, até ao seu limite. Se eu quiser dar características, digamos, de gestão de predictibilidade, de automação e etc., eu aí já tenho este licenciamento, Nutanix Cloud Manager, mas vou licenciá-lo da mesma forma. Se eu quiser, por exemplo, ter um cluster dedicado a uma outra área que nós temos, que eu vou falar um pouco, que é a área de Database as a Service, nós, para esse caso, também licenciamos por cores. Eu quero dizer que eu posso ter um cluster muito pequeno, mas, calhar, com o clock rate muito elevado, com o menor número de cores, mas consigo tirar a partir também do cluster como um todo para gerir base de dados através de um catálogo de serviços de base de dados que nós disponibilizamos. Quando nós falamos já de end-user computing, o ecossistema hiperconvergente é o mesmo, estamos a falar da mesma solução base, mas nós temos um modelo de licenciamento próprio para essa perspectiva, que é o licenciamento desenhado para end-user computing e que, de alguma forma, alinha-se também àquilo que são as soluções de end-user computing, que, por norma, são licenciadas por utilizador. Ora, o que nós fazemos é exatamente isso. Nós licenciamos também a solução hiperconvergente, neste caso, dedicada a end-user computing, ou VDI, que pode ser, por exemplo, o Shandestop, pode ser o Shandup, pode ser o Horizon View, pode ser o Parallels. E o que nós vamos fazer é, em vez de licenciarmos por core, nós licenciamos por utilizador. Há um outro contexto que eu vou falar mais à frente, que é a capacidade de licenciar um cluster Nutanix exclusivamente para dar storage, e não sequer para virtualizar máquinas virtuais, com uma pequena exceção que eu já vou mencionar. Mas nós, nesse caso, o que fazemos é darmos a capacidade ao cliente de licenciar por capacidade útil, independentemente se tiver 5 ou 10 servidores e quais sejam os números de cores. Portanto, a ideia é ajustar-nos à necessidade, e, consoante isso, disponibilizar modelos destinos. Esta informação está disponível aqui neste link, depois, no final, nós partilhamos a apresentação para poderem aceder, mas é importante reterem esta mensagem. Quando nós falamos da solução de virtualização, é importante reforçar o nosso hypervisor. Tem sido uma tendência muito grande, já vos vou passar alguns números, mas tudo aquilo que são as características mais traducionais, elas estão presentes na solução de virtualização. Não escondemos que competimos diretamente com as soluções alternativas, nomeadamente com o VMware e Microsoft neste contexto. Mais uma vez, não forçamos, mas tem sido uma escolha interessante. E, hoje em dia, nós temos a grande maioria dos clientes a adotarem por esta tecnologia, também porque o produto tem evoluído e as alianças têm se expandido. Temos aqui alguns logos, são apenas logos muito básicos que estão disponíveis no portal, mas, quer no hardware, quer no software, a lista é realmente muito grande. E permite que os clientes, hoje em dia, já possam escolher uma solução hiperconvergente, mas consideram uma solução de virtualização terceiros, sendo que há aqui um aspecto diferenciado muito importante. Não só estamos a falar do hypervisor enterprise, mas estamos a falar do hypervisor que nós entregamos gratuitamente aos clientes. E, portanto, um cliente, se quiser optar para uma solução hiperconvergente no TANIX, ele não tem que comprar um hypervisor à parte. Ele pode usar o nosso hypervisor. E, dessa forma, nós conseguimos diferenciar à cabeça porque o cliente no terreno pode optar por disponibilizar uma solução hiperconvergente com o hypervisor out-of-the-box. Inclusive, a sua implementação é totalmente out-of-the-box. Para dar aqui uma ideia de adoção, para que vocês percebam a progressão que nós temos aqui, eu estou sensivelmente desde esta altura, 2017, na empresa e os últimos resultados foram agora anunciados no final do mês passado. E o que vocês estão aqui a ver é que, em 2017, tínhamos 21% de adoção do nosso hypervisor, nas linhas que nós finalizamos. Ao dia de hoje, já rondamos os 61%. E essa progressão tem acontecido, claramente, pela maturação do produto, mas claramente porque os clientes também assim nos pedem e têm-nos pedido para conseguir cada vez mais exportar aplicações. E o que nós fizemos foi criar uma equipe internamente que se dedica única e exclusivamente às alianças e certificar produtos. E, dessa forma, faz a ponte com os software vendors e os other vendors, no sentido de conseguir, obviamente, ter a certificação do produto para a nossa solução de virtualização. O que é que isso significa? Significa que, na realidade, ao longo de cada mês, nós vamos incluindo e adicionando volume de produtos, novas versões de produtos terceiros, dentro desta matriz. Matriz essa que permite a convivência com a nossa solução de virtualização em terceiros ou uma integração nativa com a nossa hypervisor. Há ferramentas que necessitam de fazer backup e precisam de usar as nossas APIs de backup quando usam a nossa hypervisor. Quando falamos dos VIMs, quando falamos dos IQs, quando falamos dos convolts, entre outras tantas ferramentas, aí tem que haver uma integração bastante contínua. E é isso que nós aqui falamos, é que internamente nós tenhamos um mecanismo de follow-up deste tipo de ferramentas, destes fabricantes, e, pouco e pouco, vamos adicionando novas versões destes produtos ou novos produtos. E aqui é apenas um exemplo dos últimos três meses do que é que tem sido adicionado. Por exemplo, o que é radar de IBM é algo que nos é pedido com muita frequência. Citrix Virtual Apps em Destops já está suportada há muitos anos, mas nós temos uma lógica de hiperconvergência também na cloud pública, que nós vamos falar daqui a pouco, e que também podemos incluir, também está certificada. Entre outras tantas funcionalidades que vocês veem aqui, complementadas por software de terceiros. Quando nós falamos do ecossistema Nutanix, eu já falei há pouco da camada de gestão e de uma das capacidades é fazer a atualização da plataforma, firmwares e drivers, por isso nós temos uma camada chamada Lifecycle Manager, que com um clique nós conseguimos assegurar a atualização dos firmwares e do software hiperconvergente e do hypervisor, mas também de todo o ecossistema de software da Nutanix. Quando vocês querem implementar uma solução de NAS, por assim dizer, que é um módulo de software da Nutanix, vocês vão usar esta ferramenta para atualizar, ou inclusive é para implementar diferentes componentes de software. Vocês não vão estar a importar máquinas virtuais, a criar máquinas virtuais para usar o nosso software. Nem sequer têm que criar a base de dados para esse propósito. A solução está preparada para ser um unclick e tudo o que são as dependências são disponibilizadas pelo próprio serviço. Algumas características, por exemplo, que eu falava há pouco do NCM, do Cloud Manager, uma delas é ter a capacidade de fazer low-code, no-code automation. E com a base de um conjunto de comportamentos, conseguir ter um conjunto de ações. Por exemplo, quando uma máquina virtual fizer um pico-consumo muito elevado, eu quero que seja aumentado o número de virtual CPUs. Mas quero também que seja enviado uma mensagem no Teams ou no Slack e me seja enviado um e-mail com alguma informação da máquina virtual. Qual é a sua capacidade, qual é o seu CPU, memória, etc. E esta ferramenta, sem depender de qualquer mecanismo de desenvolvimento, dá-nos essa lógica de uma forma muito, muito intuitiva. Inclusive, é para mim, de-se aqui associar, juntando parte do ecossistema Nutanix, um conjunto de regras, como por exemplo, se eu quiser proteger uma máquina virtual num segundo data center com o RPO de uma hora, eu posso fazê-lo de forma totalmente automática, mesmo quando alguém crie uma máquina virtual e não lhe tenha dado essa indicação. A ideia é conseguir padronizar ações sobre a plataforma. E esta componente permite fazer exatamente isso. Quando nós falamos no disaster recovery, já toquei aqui há pouco, nós exportamos diferentes metodologias para disaster recovery. Mas, acima de tudo, nós também temos a capacidade de endereçar um mecanismo de orquestração de disaster recovery, que trata de tudo o que tem a ver com a definição do plano, sequência de boot das máquinas, pré e post scripts, re-hyping das máquinas virtuais. Isto é feito através do interface do prismo central, ou seja, no interface de ação centralizada, eu posso estar a gerir várias coisas e, dessa forma, posso gerir também a forma como lido com o plano de disaster recovery. E, acima de tudo, o que é importante referir é que nós podemos trabalhar em diferentes modelos disaster recovery, em clusters dentro da casa do cliente, entre os data centers do cliente, entre data centers dos providers com os quais nós podemos trabalhar, ou até, inclusive, com os hyperscalers, nomeadamente com a AWS e com a Azure. A Azure foi o mais recente, mas sobre os quais nós podemos, hoje em dia, ter infraestrutura no TANIX implementada, em bare metal, nesses providers. Mas é o mesmo ecossistema de software no TANIX, com o nosso hypervisor, e nós podemos, então, replicar entre o on-prem e a cloud pública. Portanto, digamos que é um caminho alternativo também para dar o salto para a cloud pública. Quando nós falamos da camada de storage, nós temos uma componente que nós chamamos de Nutanix Unified Storage. E o Nutanix Unified Storage é responsável por dar, digamos, serviços, base de storage. E falamos aqui de file services, SMB e NFS, portanto, NAS, falamos de object storage, portanto, dar a capacidade de repositórios S3, com características do worm e retenção a longo prazo, e também dar a capacidade de dar volumes por iSCSI a ambientes não virtualizados. Como eu mencionei há pouco, este mecanismo de software pode ser habilitado exclusivamente dentro de um cluster para dar esse serviço. Eu não tenho que ter um cluster hiperconvergente Nutanix licenciado por cores para dar esse propósito, mas a realidade é que todos os nossos clientes, de base, têm pelo menos um terabyte útil desta capacidade nos seus clusters hiperconvergentes. E muitas vezes acaba por ser uma forma dos clientes até crescerem de forma natural essa necessidade, essa capacidade, porque o software já vem incluído. Mas se for um projeto que o objetivo é exclusivamente dedicar um destes protocolos, nós podemos licenciar o cluster dessa forma. Tudo o que tem a ver com a replicação nós podemos associar, tudo o que tem a ver com as métricas e a monitorização também podemos aqui associar, e digamos que é uma alternativa que acaba por responder a algumas necessidades. Cada vez mais, por exemplo, nós encontramos necessidades de object storage para servir de back-end para backup, por causa das características do ORM, uma questão de proteção dos dados e evitar o risco de comprometer os dados. Com o ataque ransomware, nós aqui asseguramos que os dados permanecem inscritos e não podem ser reescritos. E no plano de backups acaba por ser uma diferenciação extremamente importante. Quando nós falamos em volume services, falamos, por exemplo, de dar storage àqueles ambientes que não podem ser virtualizados. Imaginemos um cliente que por motivos de licenciamento terceiros resolveu não virtualizar o Oracle e mantém-nos em servidores físicos, nós podemos dar a SKS, e estamos certificados para isso, podemos dar a SKS esse ambiente Oracle não virtualizado. Como, por exemplo, se tiverem um servidor de ponto que tem uma controladora específica que não pode ser virtualizado, esse é o contexto. Quando nós falamos dos file services, nomeadamente SMBNFS, é importante referenciar aqui que nós temos um interface mais desenhado, inclusive, para a operação dos utilizadores e a monitoração dos utilizadores, que permite não só aprovisionar esta capacidade, dá características de proteção de snapshots automáticos, mas, acima de tudo, permitir que os utilizadores consigam, ou, digamos, os responsáveis pela plataforma, consigam interpretar os consumos dos utilizadores, as tendências de consumos dos mesmos, inclusive quem é que fez o quê em determinado momento e que riscos é que pode estar a pôr em causa na plataforma. Inclusive, permite-nos compreender quais é que são as anomalias, comportamentos anómalos. Alguém que faz um varrimento na estrutura de fecheiros para perceber se há fecheiros com permissões de leitura, apesar de não serem fecheiros deles, revela, provavelmente, uma tendência de roubo de informação ou tentativa de acesso à informação que não deveria estar acessível, mas que, porventura, até poderá estar. Quando nós detectamos comportamentos deste tipo, nós disponibilizamos automaticamente alertas e, por consequência, esse alerta virá um e-mail. E, com base nisso em mãos, depois poderão tomar decisões de bloquear o utilizador NAD, e aplicar uma regra de firewall, enfim, aquilo que mais fizer sentido para lutar contra um comportamento anómal. Mas, acima de tudo, a ideia é conseguir dar à cabeça um mecanismo de analítica da solução de NAS. E, reforço, todos os clientes no TANIX têm esta capacidade, pelo menos, para um terabyte à cabeça. E é um diferenciador extremamente grande. A partir do momento em que os clientes consomem esta ferramenta, quase que esquecem que estão a trabalhar no serviço de NAS e o foco do projeto passa a ser a segurança. E é, claramente, um objetivo muito importante conseguir dar este extra-mail ao cliente final, porque, muito provavelmente, até aqui ele não tem tido essa capacidade e o que nós estamos aqui a fazer é dar-lhe esta autonomia e, acima de tudo, de uma forma muito simples e muito interativa. Se nós entrarmos aqui no segmento da segurança, a NUTANIX também tem evoluído imenso na área da segurança. E nós, desde muito cedo, passámos a integrar dentro do ecossistema NUTANIX e é exclusivo para o nosso hypervisor uma característica de micro-segmentação de redes, ao qual nós chamamos Flow Network Security, e que é uma firewall ao nível do hipervisor e que permite, acima de tudo, bloquear o tráfego e sucesso entre máquinas. E, acima de tudo, permite-o fazer com um conjunto de regras lógicas baseada em categorias. Categorias são etiquetas que nós associamos às máquinas virtuais. Uma categoria pode ser, por exemplo, um tier de web, máquinas virtuais web, um tier aplicacional e um tier basados, tal como aqui representado. Mas pode ser, por exemplo, um tier de desenvolvimento e um tier de produção. E as máquinas virtuais que façam parte do ambiente de desenvolvimento e as máquinas que façam parte do ambiente de produção não falam entre si. É esse tipo de lógica que nós estamos aqui a falar com um par de cliques. E com um par de cliques, eu coloco um conjunto de regras de firewall sem ter que alterar aquilo que é o ecossistema de networking dentro do data center do cliente. Isto acontece ao nível lógico da solução de virtualização. O que quer dizer que me permite, inclusive, complementar e conviver com soluções terceiros, quer de firewalls físicas, quer de firewalls virtuais. E, acima de tudo, é uma forma de conseguirmos endreçar segurança com o menor esforço possível e a menor complexidade possível. Em similar caminho, o que nós fizemos foi para a área de segurança. Nós complementámos também alguns serviços adicionais de networking, nomeadamente o que nós chamamos o Flow Advanced Networking, sobre os quais nós passamos a dar também características de serviços de networking multi-tenant. Através do overlay, nós podemos criar VPCs. Para quem conhece a lógica do mundo cloud pública, os VPCs, digamos que, são um segmento lógico dentro do data center. E nós temos que ter aqui vários segmentos lógicos que podem, inclusive, manter o mesmo segmento IP, o mesmo endereçamento IP, sem que haja colisão. Isto é endereçado também pelo nosso overlay. Partido do momento em que nós começamos a usar overlay, sempre feito ao nível de software, nós podemos endereçar outras características, como, por exemplo, fazer a extensão Layer 2 entre sites sem que haja uma extensão Layer 2 física. Eu posso ter dois sites, dois datasets completamente distintas, em vilandos distintas, mas, do ponto de vista lógico das máquinas virtuais do cliente, eles podem estar a trabalhar dentro do mesmo segmento Layer 2, apesar de não ser isso que está a acontecer na infraestrutura física. E, portanto, estas características são importantes de reforçar porque acabam por ser um diferenciador num terreno, num cliente que, acima de tudo, faz a escolha pela nossa solução de virtualização. Se não usar a nossa solução de virtualização, não é tema. Continuará a utilizar as ferramentas terceiras, com a simplicidade ou complexidade que elas advêm. Eu, conhecendo algumas, reforçava a complexidade, mas, acima de tudo, a característica está cá e, efetivamente, pode e deve ser utilizada. Quando nós falamos da característica de base de dados, nós temos um contexto que nós chamamos NDB, Nutanix Database as a Service, que é, diria de todos, é a única interface que está dissociada dos outros que vimos até aqui, que é um catálogo de serviços exclusivamente desenhado para aprovisionar bases de dados e fazer a gestão do ciclo de vida das bases de dados. E nós temos aqui do lado esquerdo a representação dos ecossistemas de bases de dados com os quais nós trabalhamos, Oracle, Microsoft, SQL, SAPANA, POSGREG, MariaDB, MySQL e MongoDB. Estes motores de bases de dados têm aumentado com o passar dos tempos, mas a realidade é que tem sido uma tendência muito interessante para os nossos clientes. Inclusive, permite-lhes explorar outros tipos de bases de dados que não sejam as bases de dados mais convencionais e comerciais que até aqui têm sido consideradas, e dando a exemplo disso, é que alguns clientes estão a utilizar esta ferramenta e estão a tirar a partir, por exemplo, do POSGREG SQL. E porquê? Porque o POSGREG SQL, na realidade, não só é disponibilizado enquanto opção de catálogo dentro deste produto, mas nós também disponibilizamos suporte ao próprio motor de bases de dados, o que significa que um cliente, se optar por uma solução de POSGREG SQL, tem suporte produtivo para o seu motor de bases de dados. Não precisa de um contrato de terceiros para ter suporte ao motor de bases de dados. Se usar Oracle ou Microsoft SQL, continuará a usar os seus contratos de suporte sem diferença nenhuma. O que mudará, acima de tudo, é ter um mecanismo de aprovisionamento e de gestão de copy data management para as máquinas virtuais do segmento de bases de dados, onde, de uma forma muito, muito simples, consegue não só instanciar novos clusters de bases de dados, standalone ou cluster, como conseguirá clonar, conseguirá assegurar também ter snapshots e coleção dos archive logs para que mais tarde, se quiser repô-los, poderá fazê-los. Tudo feito de uma forma muito intuitiva. A ideia é transformar estes motores como ícones dentro de um catálogo, com as suas versões de base de dados, e acima de tudo, se a Omegna quiser transitar de uma versão para a outra, eu consiga fazê-lo de uma forma muito linear e muito transparente. Acima de tudo, é permitir que um DBA consiga transitar aquilo que são as suas tarefas, eventualmente, do ponto de vista mais rudimentar, mais recorrentes, mas entregá-las dentro de uma ferramenta que pode ser utilizada por utilizadores que não tenham um contexto não ao técnico muito grande em relação às bases de dados, tenham as bases mínimas, ou no limite, alguém que queira, por exemplo, implementar um catálogo de serviços usando uma ferramenta terceira, um service now, o BMC Remedy, o que seja, mas através do qual, através de um ícone, clica e automaticamente esta framework é consultada e cria automaticamente todo o contexto das bases de dados. Se nós falamos de industrial computing, a realidade é que o contexto de industrial computing é suportado pela mesma base hiperconvergente, mas, na realidade, ele pode ser, como eu disse há pouco, pode ser licenciado exclusivamente para esse propósito. Vamos imaginar um cenário contrário. Imaginemos que tem 20, 30 máquinas virtuais para dar postos de trabalho e vão optar, por exemplo, por Citrix. Vamos dar esse exemplo. Virtual Apps em Desktops. Podem fazê-lo sobre um cluster Nutanix, licenciado por cores, não é tema. Mas se estivéssemos a falar, se calhar, de um cluster que vai ter grande capacidade de computação e storage e precisa de um número significativo de servidores, estamos a falar, por exemplo, de centenas ou milhares, se calhar a opção mais correta será optar por licenciar por utilizadores. E esse é o caminho, é isso que eu reforçava há pouco, dar a opção de escolha com certeza da necessidade e com certeza do custo. Acima de tudo, o que é que é importante reforçar aqui? É a mesma solução hiperconvergente, o que quer dizer que qualquer solução de virtualização de posto de trabalho que seja utilizada dentro deste ecossistema irá funcionar. Se eu pegar uma solução de Horizon e colocá-la em cima do ecossistema Nutanix, desde que o hipervisor seja VMware, porque o Horizon só trabalha com VMware, esse é um caminho perfeitamente viável e os benefícios da solução hiperconvergente Nutanix em cima de VMware irão se manter. Se falarmos de Citrix, o mesmo contexto, há aqui uma diferença, Citrix suporta múltiplos hipervisores, além destes suporta outros, mas estes são os que nós suportamos conjuntamente, a HV, a SX e a Hyper-V e portanto o cliente pode optar pela escolha da solução de virtualização e no limite não fica preso um contrato de suporte. Se amanhã quiser transitar para outra solução pode fazê-lo com a menor dependência possível. É importante reforçar, no entanto, que Nutanix também tem uma solução de desktop as a service alternativa própria, chamamos-lhe Nutanix Frame, é uma solução de software as a service, é um broker que é disponibilizado em cloud pública e que permite previsionar workloads de desktop as a service on-prem em clusters a HV e Nutanix, ou seja, não funciona com o VMware nem que funciona com a Hyper-V, depende do nosso hipervisor e dará a capacidade de aprovisação das tops virtuais e aceder aos mesmos com características gráficas, se for o caso, com controle das GPUs dentro dos servidores. Tudo isto através de um browser, se necessário também poderá haver uma aplicação para servir de cliente, mas, acima de tudo, também permite a criação nativa destes workloads nos três hyperscalers mais conhecidos, em AWS, Azure ou GCP. E quando eu digo nativa, quer dizer que sem depender de uma solução hiperconvergente na cloud pública, eu posso usar um broker com os benefícios da qualidade gráfica, da forma como lidamos com a latência, a forma intuitiva como lidamos com o interface de gestão, mas também o multi-tenancy, porque ele pode ser usado de uma forma multi-tenant, mas operá-lo exclusivamente para previsão workloads em cloud pública, em instâncias de cloud pública. É um caminho perfeitamente fiável e que fica disponível. E da mesma forma, também o licenciamos por utilizador concorrente. Se nós vimos aqui de uma forma mais alargada, este é o contexto do ecossistema Nutanix. Eu diria que para além daquilo que nós vimos aqui, se calhar aqueles elementos que focámos foi esta capacidade aqui de olhar para os AWS Services e Azure Services, que é o que nós chamamos NC2, Nutanix Cloud de clusters, e é a capacidade de correr todo este ecossistema Nutanix em cima destes dois providers no hardware que eles disponibilizam. Portanto, o que acontece é que a AWS Azure tem mecanismos de disponibilização de hardware em infrastructure as a service, bare metal, sobre os quais nós vamos correr um wizard e criar automaticamente um cluster Nutanix de forma muito intuitiva dentro dos providers. E no limite eu posso pegar no meu gestor centralizado, o Prisma Central, e gerir a cloud pública e a cloud privada em simultâneo, reiplicar entre ambas e tirar a partir do ecossistema de software de forma perfeitamente intuitiva. E é isso que nós então chamamos o Nutanix Cloud clusters. Quando nós olhamos aqui para as ferramentas é importante forçar que há diferentes ferramentas que são disponibilizadas aos parceiros, nomeadamente a capacidade de acederem ao portal de parceiros, tudo isto está disponibilizado através do portal de mynutanix.com, temos o portal de parceiros, temos o Nutanix Sizer, o portal de parceiros onde vocês vão consultar por exemplo o programa de canal, as condições, os benefícios, algumas formações inclusive. Depois temos aqui também o Nutanix Sizer que é a ferramenta de sizing da Nutanix onde vocês vão criar um cluster Nutanix do ponto de vista de desenho da solução e o Nutanix Sizer vai-se recomendar se são 3 x 2, se são 5, se são 10, com mais ou menos capacidade, vocês escolhem qual é a linha de hardware no próprio configurador. Para suportar este exercício e se for um cliente que já tem infraestrutura virtual aos dias de hoje, que não seja Nutanix, podem também usar uma ferramenta chamada Collector, Nutanix Collector, que é de certa forma para quem conhece o RVTUUS é muito similar, sendo que olha também um pouco ao histórico de consumo e recolhe essas métricas para que depois possam ser importadas no Nutanix Sizer. Recomendo que todos os vossos clientes façam este tipo de exercício. Tudo o que tem a ver com acesso à informação, documentação, ela está disponível no portal de suporte, é o mesmo portal de suporte que está disponível para os clientes, é aqui também que disponibilizamos acesso aos downloads. Uma área importantíssima para o canal e para os parceiros em geral é Nutanix University, é aqui que vocês vão ter acesso às formações, algumas delas inclusive são requisitos para progredirem no nível de parceria, depois deixo aí para o José mais à frente essa componente. Temos aqui uma área que é o Test Drive, o Test Drive é uma área que está disponibilizada no portal para toda a gente, ou seja, não tem que ser parceiros para ter acesso ao Test Drive, mas acima de tudo o Test Drive é uma área que permite que sem serem clientes de Nutanix possam experienciar um cluster Nutanix nas vertentes de software que eu que mencionei há pouco, nos diferentes ecossistemas de produtos que temos, através de um laboratório remoto temporário que em 5, 10 minutos fica automaticamente disponível e tem uma duração de 4 ou 8 horas máximas de consumo. E dessa forma podem testar o interface e a forma de operação da solução de forma intuitiva. Tem também, não está disponível neste interface do My Nutanix, mas tem também um outro interface que é o demo.nutanix.com, portanto o link tema.nutanix.com que eu tenho acesso ao portal de demonstrações que eu já mostro aqui em 5 minutos. Depois tem aqui uma área que é o Next que é, digamos, a comunidade se quiserem de forma aberta partilhar ou consultar alguma informação sobre os produtos Nutanix, blogs e anúncios em fóruns é o Next. E por fim o Xtry. O Xtry é o quê? É na prática o portal de awareness e de partilha de informação que fornece alguns brindes e mediante objetivos cumpridos os objetivos podem ser assistir uma sessão podem ser concluir uma formação vocês vão ganhando pontos e esses pontos depois podem ser trocados por uns brindes não perguntem quais são os brindes recomendo que consultem porque é muito volátil e realmente vão variar de imenso mas acima de tudo é uma forma fácil de aprender-se algo sobre a Nutanix e acima de tudo ganhar também algo com isso mesmo que não seja numa venda também é possível ganhar sem se vender quando nós falamos do portal de parceiros é importante reforçar que se acedendo ao portal de parceiros nós temos aqui uma área que vocês vão ver na barra topo que é o Programmes e quando clicam em Programmes vocês vão aceder ao Programme Guide e o Programme Guide é que vai-vos dizer as características do programa de canal que requisitos é que tem que certificações é que têm que fazer se já forem parceiros vocês têm aqui a opção também do Programme Status e no Programme Status vocês podem extrair de forma totalmente autónoma o vosso programa desculpem a vossa certificação e têm logo aqui um documento que vos indica de forma formal qual é que é o nível de parceira que vocês têm e não precisam de depender da Nutanix de falar com a Nutanix para distrair essa informação são totalmente autónomos para fazer exemplos para isto se quiserem anexar uma resposta a um caderno de encargos é um documento que tipicamente recomendamos que façam para se diferenciarem como parceiros certificados no demo.nutanix.com era aqui que queria chegar não vou demorar muito, muito tempo mas é aqui que nós temos um ambiente de demonstração e é aqui que vocês enquanto parceiros os clientes não têm acesso a isto mas vocês enquanto parceiros podem usar esta interface para mostrar alguns dos benefícios do software perconvergente Nutanix eu vou muito, muito rapidamente tentar mostrar-vos isso mesmo temos só um segundo deixa-me só aqui autenticar um segundo share screen e aqui estamos então o que é que nós temos aqui no demo.nutanix.com nós temos então os diferentes interfaces dos produtos do ecossistema Nutanix nós temos por exemplo aqui o prismo central temos em modo read-only temos um outro aqui em baixo onde nós podemos pedir um cluster dedicado para uma demonstração mas por exemplo temos aqui uma área associada ao analytics eu só tenho que clicar aqui em analytics ele vai reservar um cluster especificamente para isso muitos destes clusters são nested para permitir que vocês possam rapidamente obter esta informação e no limite eu estou num laboratório que tem métricas tem dados para que vocês possam de alguma forma perante um cliente mostrar as valências do software Nutanix que demonstra por exemplo aqui dentro do ecossistema de file analytics em regime de suporte à solução de NAS da Nutanix os benefícios deste tipo de produto e por exemplo podem mostrar os interfaces de forma totalmente autónoma podem ir aqui por exemplo para a área de auditoria e dentro da área de auditoria nós podemos por exemplo pesquisar por fecheiros por folders por utilizadores e vamos aqui por exemplo tentar pesquisar um fecheiro vamos pesquisar um DLL e o que nós estamos aqui a ver é que esta ferramenta da auditoria permite-nos perceber automaticamente quem é que é o owner da solução do fecheiro mas quem é que foi o último a aceder ao mesmo se eu clicar aqui em auditoria eu vou ver os consumos sobre o fecheiro este tipo de acesso que nós estamos aqui a falar podem aceder ao prisma central como eu disse ao prisma element ver todas as características da automação mas acima de tudo o interface Nutanix é isto que nós temos aqui interface que estão centralizadas para o cluster onde nós temos aqui as características por exemplo da gestão dos firmes e drivers eu vou só aqui voltar atrás vou só um segundo ok e ele aqui mostra por exemplo tudo o que são firmes e drivers associados aos componentes atenção que há clientes que hoje em dia estão muito atentos há clientes que infelizmente não estão atentos porque não têm noção da criticidade que é não utilizar uma BIOS aos dias de hoje ou não utilizar alguns drivers que são sujeitos frequentemente a eventos de segurança e atenção que são drivers que nada têm a ver com Nutanix é do hardware e obviamente que todos estamos sujeitos quer software quer hardware estamos sujeitos a ataques e o que nós temos é que tem mecanismos para que rapidamente com o menor esforço possível eu consiga por exemplo chegar aqui ir à área de firmwares e atualizar a componente de firmwares ou por exemplo ir à área de software e atualizar qualquer uma destas componentes de forma intuitiva eu poderia chegar aqui e poderia dizer que queria atualizar o Hypervisor ou que queria atualizar todas estas componentes como um todo o sistema operativo e para convergente o Hypervisor a componente de NAS dando um clique e atenção que ele ia fazer a validação ia varrer as matrizes de interoperabilidade e mediante isto daria-me automaticamente indicações para avançar é disto que nós estamos aqui a falar é reduzir significativamente esse esforço é daqui que nós conseguimos depois fazer a gestão de toda a área de storage eu tenho aqui uma área de storage que me permite criar storage containers que são os bugs de data storage que vocês conhecem nós temos a storage que é os discos físicos sobre os quais nós vamos criar data storage lógicos vamos criar aqui um data storage 01 e aqui damos as características de compressão de duplicação o Eranger Coding que é o que é componente de 5-Ride 6 atenção que tudo isto é feito por software nós não dependemos em nada de hardware e se amanhã eu quiser alterar estas características eu posso chegar aqui e alterar novamente ok se nós formos aqui ao prismo central é a gestão centralizada neste momento eu tenho só um cluster se tivesse vários clusters eu teria aqui a capacidade também de ter as características de data protection e ter recovery plans portanto ter um plano de orquestração de disaster recovery mas tenho aqui por exemplo as camadas de proteção de dados eu poderia chegar aqui e criar um protection policy quer local ou remoto neste caso só tenho local portanto eu chegaria aqui dizia 100 diria qual era o schedule diria que era o horário e fazer uma retenção de 4 snapshots por exemplo se eu tivesse um segundo site eu diria que fazia por exemplo uma retenção de 8 num segundo site neste caso vou cancelar faço next e o que eu estou aqui a fazer ele está-me a perguntar então qual é que é o grupo de máquinas virtuais que tu queres incluir e nós aqui associamos uma categoria a categoria meramente uma etiqueta e se eu tiver uma etiqueta que é produção por exemplo e todas as máquinas virtuais de produção tiverem essa etiqueta automaticamente elas serão incluídas dentro de um plano de proteção automático ok este tipo de agilidade que nós falamos se nós por exemplo se chegarmos aqui fomos à área de administração temos aqui uma área de playbooks nas operações se formos aos playbooks nós vamos entrar naquela área de low code no code e por exemplo com base no evento vamos imaginar quando alguém cria uma máquina virtual imensos eventos podem haver mas vamos dar aqui um exemplo quando alguém cria uma máquina virtual imaginem que vocês querem uma ação e a ação pode ser eu quero enviar uma mensagem no Teams ou quero enviar um e-mail mas a primeira coisa que eu quero fazer é eu quero detalhes sobre a máquina virtual então clicamos aqui em lookup VMTiles se eu quiser então enviar um e-mail posso chegar aqui e clico em e-mail e dou o destinatário o título e vou aqui à mensagem e digo VM parâmetros lookup VMTiles e damos aqui nome da VM bem criada ok e como poderiam ver ele diz logo quantos VCPUs que ela tem qual é a memória etc agora vamos imaginar que vocês querem assegurar que esta máquina virtual fica automaticamente associada a um plano de proteção eu tenho aqui uma opção que é adicionar uma categoria eu posso chegar aqui e posso querer dizer que eu quero que ela fique dentro do ambiente de produção por exemplo que era aquilo que nós falámos aí há pouco eu tenho uma categoria que automaticamente já nos está a proteger então se alguém criar esta máquina virtual ela automaticamente sem que ninguém tenha uma interação vai parar um plano de proteção e fica automaticamente protegida se eu tivesse por exemplo aqui um plano de proteção de segmento de rede eu poderia inclusive porque nós temos uma firewall ao nível do hypervisor eu poderia inclusive assinar uma regra que quando a máquina fosse criada a primeira ação que lhe dava é que ela ficava em quarentena ou seja ela não conseguia comunicar com o exterior ficava isolada dentro de si próprio vários use cases um dos use cases é por exemplo quando alguém cria uma máquina virtual há ali o estágio em que a máquina terá que ser atualizada terá que ter uma instalação de software mas há ali uma estágio em que se calhar ela fica ligada e sujeita a eventuais ataques desta forma nós estamos a minimizar ao máximo esse risco e do ponto de vista da segurança nós conseguimos impedir então o acesso a esta máquina virtual a não ser pela consola da própria só aqui para concluir não vos vou massificar aqui a demonstração do interface mas para concluir aqui dois aspectos um deles é o security policy que é isto que eu estava a mostrar aqui eu tenho a capacidade de criar regras de segurança uma delas já existe nativamente que é de quarentena que nós vimos ali mas eu poderia criar regras de segurança onde impedia a comunicação entre dois tiers aplicacionais por exemplo base de dados e web e não falavam entre si mas poderiam falar se calhar excepcionalmente em um ou dois portos ou por exemplo o exemplo que eu dava agora mesmo se eu quiser isolar o desenvolvimento da produção é disso que nós falamos e de uma forma muito intuitiva nós conseguimos aplicar esse tipo de regras depois existe obviamente um conjunto de funcionalidades associadas a capacity planning e reporting e tudo isso mas vimos aqui embaixo temos aqui depois associada a containers Kubernetes nós temos uma solução chamada no Tanix Kubernetes Engine NKPE antigamente chamava-se Carbon e que neste caso não está aqui configurada mas na prática permite criar clusters de Kubernetes Vanilla em cima do ecossistema no Tanix e mais uma vez todos os clientes no Tanix têm a capacidade de pelo menos criar um cluster de Kubernetes em cima do ecossistema hiperconvergente da mesma forma aqui fazemos a configuração de Object Storage temos também a capacidade de fazer a gestão de diferentes clusters de Nutanix files centralmente e depois temos aqui uma área importante que é a área do catálogo de serviços é através daqui que eu posso criar um catálogo de máquinas virtuais como as e templates para aqueles clientes que têm se calhar uma necessidade de implementar um catálogo de serviços mais maduro onde no limite eu tenho um marketplace com as aplicações configuradas e quero que alguém chegue ao marketplace não tenho aqui nenhum publicado mas clico no marketplace e com duas ou três perguntas se calhar de negócio a solução seja criada num contexto tecnológico que faça mais sentido se fizer sentido a máquina ser criada em ajúr ela será criada em ajúr se fizer mais sentido ser criada dentro do cluster Nutanix on-prem e seja criada dentro do cluster A e não do cluster B a solução tomará essa decisão de forma totalmente autónoma vou só interromper então e só concluir aqui a minha ação com um conjunto de logos para que vocês tenham noção da presença da Nutanix no mundo nós temos uma presença significativa já falámos que somos mais de 23 mil clientes nos quais estamos presentes há clientes que são efetivamente clientes de renome um deles é claramente a defesa americana foi o nosso primeiro cliente o que quer dizer que na lógica de produto a segurança é claramente a género do produto e obviamente temos um conjunto de regras que permitem de forma autónoma perceber se há alterações de configurações e ajustar autonomamente todas essas configurações mas acima de tudo nós vemos aqui brands onde não só o negócio mas a necessidade e criticidade eu dou um exemplo aqui do Nasdaq Nasdaq tem esse case extremamente interessante tudo o que são as transações da Nasdaq passam por uma solução de Splunk para fazer análise de eventos e nessa análise eles precisam de storage precisam de capacidade precisam de desempenho e a solução escolhida foi Nutanix esse é o use case exatamente perfeito de usar a solução Nutanix para suportar um produto exclusivamente nesse propósito e outros tantos desde VDI desde aplicações TIR1 com bases de dados escolherem Nutanix para esse propósito eu diria que não há que ter medo de Nutanix para isso precisarem desse apoio nessa escolha nessa decisão Nutanix está cá para vos ajudar desta forma terminaria aqui a minha parte eu se calhar deixarei as questões para depois do José o José ainda tem um conjunto de slides para vos partilhar e desta forma José se não te importas devolvo-te a palavra muito obrigado eu deixo-me só aqui partilhar aqui um ecrã desde já quero agradecer também a informação rica dada pelo Miranda e pelo próprio Celso que nos permite digamos conhecer a plataforma Nutanix e encaminhar-nos digamos para um data center moderno também não me vou alongar muito neste webinar mas para dizer que serei o vosso advisor e pré-venda nas soluções Nutanix na TDCinex e também promover algum enablement a todos os parceiros que necessitarem da nossa ajuda como distribuidor de valor acrescentado e é esse o nosso objetivo só para vosso conhecimento e vou só dar um overview do programa de parceiros isto é muito rápido que se chama Elevate e também apresentar um pouco a nossa academia TDCinex sobre como é que vocês podem escolher e realizar certificações oficiais da Nutanix e também outras se for o caso acerca deste programa a visão da Nutanix é proporcionar uma experiência multinuvem como foi dito que inclui soluções ofrecidas através da rede de profissionais Nutanix que são altamente qualificados também serviços profissionais Nutanix com esta visão a Nutanix esforça-se para entregar com a simplicidade aliada à liberdade de escolha neste caso à liberdade de escolher o hardware neste caso o fabricante que queremos etc o hipervisor que desejamos como já foi dito pelo Celso e é claro o que mais sentido faz para os nossos clientes com este programa de serviços Nutanix junto com os parceiros entrega uma nuvem que é simples muito confiável e polivalente e o sentido é alcançar digamos o objetivo comum de produzir os melhores resultados comerciais para os clientes finais este programa Elevato oferece como vocês já ouviram alguns benefícios e recursos de vendas concebidos para ajudar a facilitar a solução de vendas que permite impulsionar oportunidades e aumentar a vossa rentabilidade a ideia aqui é poder levar vantagem da tecnologia e focalizar nos serviços especializar também as vendas e fazer formação a técnicos também podemos usar ferramentas de marketing e de venda de apoio técnico especializado para permitir digamos oferecer uma melhor solução baseada baseada na solução Nutanix sem clientes portanto e a Nutanix está empenhada em oferecer a vocês como parceiros benefícios extremamente rebuts e também incentivos para um maior sucesso que seja mútuo como disse este portal de parceiros oferece descontos de incentivo baseados na elegibilidade o apoio técnico também e recursos de vendas e são apenas algumas das formas como é que a Nutanix está a trabalhar para tornar digamos este programa elevado altamente acessível e rentável para os parceiros de serviços para isso há necessidade de vocês como parceiros terem claras competências associadas para o sofrer deste programa naturalmente e os requisitos das competências são estes três níveis que é o parceiro autorizado são parceiros que assinam pela primeira vez um acordo de parceria e começam a obter competências técnicas de vendas fundamentais depois temos o segundo nível que é o profissional que é um investimento no conhecimento de Nutanix através de vendas de formação técnica e certificações que pode desenvolver soluções integradas em torno dessas três existentes da Nutanix e o nível e finalmente o nível champion que permite o sofrido de profundas competências de vendas técnicas e de prestação de serviços avançados e que podem vender consistentemente toda a totalidade toda do portfólio Nutanix para parceiros como vocês que possam atingir determinados requisitos de certificação devem ir ao programa Elevate e devem fazer estes níveis de competência e ao colocar a prática as vossas competências desenvolvidas através da capacitação ao vender e apoiar os vossos clientes para o nível em Portugal fazemos parte desta zona 3 isto quer dizer que os parceiros têm que ter pelo menos no mínimo uma pessoa com certificação de sales o NCSR no mínimo um System Engineer Core e um Sizing Associate que é recomendado e também é recomendado um novo que é o Associate para o nível de revendor autorizado no caso de parceiro profissional tem que ter pelo menos dois NCRC SR dois Sizing Associate dois NCSE Core um NSA e também é recomendado ter uma pessoa certificada NCP portanto quanto à competência máxima de Champions os parceiros têm que ter naturalmente muito mais elementos muito mais certificações necessita destes dois NCSR do NCSX Expert em vendas dois Sizing dois Cores e um NC NCP MC portanto se por exemplo o parceiro não cumprir estes requisitos será sempre considerado enrolled inscrito portanto e os novos parceiros que começam como enrolled têm que obter pelo menos a certificação que se certify sales representativo e pelo menos também someter dois registros de negociação para novas oportunidades dentro dos primeiros 12 meses a notar é que se tem uma linha temporal no ponto de verificação isto é importante por causa das competências ou seja são realizadas pontos de controle após cada trimestre para rever as competências que os parceiros têm para que fizerem durante o trimestre que acabou de terminar se um parceiro obtiver todas as competências necessárias para o nível superior do Elevate poderá ser promovido após o trimestre em curso e assim o ponto de controle está completo portanto existe também despromoções portanto de nível que são efetuadas após esses pontos de controle no final da primeira metade e no final do ano fiscal ou por exemplo quando o novo requisito está a ser revisto por exemplo pelo Anotanix portanto a promoção ou a despromoção é efetiva de volta à data de início do novo trimestre uma vez completados os resultados do ponto de controle e os níveis de parceria não são estados fora dos pontos de controle trimestrais como existe um acordo de parceria todos os parceiros devem aceitar todo este acordo unir que é o acordo de revenda indireta no Anix isto para se qualificar para os benefícios deste programa Elevate quanto ao incumprimento do programa para garantir que os parceiros estão a operar o nível de competência do programa de parceiros de revendedor o canal de vendas no Anix e a equipa de Estão irão conduzir digamos os pontos de controle trimestrais para determinar a conformidade portanto os níveis de competência dos parceiros podem ser ajustados com base nos resultados e anotarem que saiu o direito de determinar se o programa de acordo de revenda indireta unir-a em conformidade com os termos de acordo para os requisitos regionais também poderão ocorrer incidentes em que os parceiros terão de se submeter a mais requisitos do programa regional neste caso a equipa local de vendas regional da Anix fornece informações se tiverem digamos requisitos regionais adicionais quanto à formação e requisitos de certificação portanto os parceiros a todos os níveis devem assegurar que o número exigido comerciais pessoal técnico e de serviços devam completar as formações nos produtos de Anix e os parceiros devem também assegurar a permanência dos seus ativos técnicos e de venda com formação nos produtos que estão disponíveis quando estão disponíveis para atualização neste caso para os pedidos de compra os parceiros que compram através da TD Sinex recebem todas as condições e os requisitos acordados no programa e também pode haver variações dependente da região para os elementos necessários a comprar licenciamento independentemente da localização é necessário como sabem a informação completa do utilizador final informação do local de instalação informação completa sobre o envio da PO do utilizador final etc portanto estes são digamos os benefícios que são extremamente interessantes como veem aqui a nível nos três níveis de autorizado profissional e champion tem aqui rebeitos extremamente interessantes a nível de negócio de novo negócio tendo logo 2% inicial ao nível do negócio e depois 1% nos negócios seguintes no nível profissional já vamos a 4% e a 13% e no champion a 7% e 5% são digamos rebeitos extremamente muito interessantes e a nível de incentivos de novo negócio individual depois existe digamos um incentivo para o sales e para o sistema engineer cerca de 3.750 dólares em todos os níveis e se se implementarem um novo negócio com Citrix têm mais de 150 dólares portanto depois existe também quem tem incentivos para as clouds para os clusters do Nutanix Cloud que são estes 1.500 dólares para o parceiro também existe depois um outro incentivo que é 2% de rebate se for o próprio parceiro a fazer o sizing se o sizing for dividido entre o parceiro distribuidor só será 1% pronto serão 1% para o distribuidor e 1% para digamos para o parceiro naturalmente depois existe como vem os outros 3 níveis não me alongando muito também os outros níveis os outros desculpem os 3 os 3 níveis permitem digamos ter acesso ao portal do parceiro ter acesso claro ao Sizer da Nutanix e fazer todas as atividades necessárias para ter digamos as vantagens desta solução quanto à parte de 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 training é importante perceber que esta parte de training traz digamos o seu interesse para todos os parceiros naturalmente que para o conhecimento para ter conhecimento das certificações existe este portal da Nutanix University que o Celso já falou todas as certificações e informações necessárias para o nível profissional de vendas e nível técnico mais avançado nesse caso permite entregar eficazmente o valor de todas as soluções que a Nutanix tem e a formação é dividida em segmentos e determinadas competências naturalmente estas são as competências mínimas que cada parceiro deverá ter para as vendas o NCSR que é o que isto faz é entregar digamos uma experiência de learning cerca de 3 4 horas depende também de como é que o aluno tem o seu tempo livre isto é tem muito conteúdo valioso e depois tem um exame com duração de uma hora um exame portanto que permite digamos ter um budget digamos do NCSR portanto este curso aumenta o conhecimento de valor comercial do Nutanix ensina claro sobre o portfólio todo dos produtos e soluções depois de completarem este primeiro nível que é o NCSR podem ser nomeados pela equipa de Nutanix de vendas do canal para obter esta certificação de vendas mais avançadas que é o Expert neste caso estarão presentes nas vendas Expert estarão presentes em frente a um painel de Experts Nutanix para demonstrar como lidar com as objeções e lidar digamos com desafios de vendas quanto às competências técnicas devemos seguir então estes modos aqui apresentados o sizing associate é muito importante porque permite conhecer melhor a arquitetura e o dimensionamento e como utilizar as ferramentas como o RVTools ou a ferramenta descoberta do coletor Nutanix e outras também e também como analisar os resultados destas ferramentas descoberta e como utilizar o sizing para conceber e dimensionar corretamente e mais eficazmente uma solução para os clientes e neste caso para quem desejar assistir eventualmente em janeiro meados de janeiro irá sair uma comunicação da TDS de Cinex para participarem a um workshop que eu irei ensinar a usar um sizing da Nutanix para casos reais é extremamente interessante vocês assistirem a este curso outra competência é o Nutanix Certified System Engineer Core portanto esta certificação já é mais evoluída é uma certificação técnica que é de pré-venda e valida todo o conhecimento e capacidade de poder evangelizar dimensionar e propor todas as objeções a competitividade que as soluções principais da plataforma Enterprise Cloud oferecem também o Nutanix Certified Associate que é desenvolver competências e capacidades navegação num cluster acrópolis bem como configurar portanto e operar as bases principais do data center Nutanix e mais importante o Nutanix Certified Professional neste caso os parceiros com esta certificação tem as competências e os conhecimentos para gerir nós blocos e clusters do sistema operativo Acrópolis nos data centers e ter a capacidade de implementar e administrar e solucionar problemas da plataforma Acrópolis e provar o domínio de conceitos de chave de gestão das VMs para operações de ciclo de vida quanto a esta academia que nós temos portanto é isto que eu queria mostrar aqui portanto quem quiser aceder e ver digamos os cursos que nós administramos portanto peço desculpa tenho que mudar isto aqui temos aqui a parte do nosso Academy de Sinex vocês escolhem realmente qual é que é o país que desejam neste momento podem também tirar cursos online seja em UK ou em Portugal em Portugal existe digamos aqui um link que vai a Nutanix e neste link temos estes cursos que é o Enterprise Cloud Administrator e portanto o Administrator and Performance Management que podem digamos visualizar os conteúdos o tempo os valores e tudo se quiserem cursos outros cursos terão que ir ao UK só um minuto irei aqui mostrar muito rapidamente vão ao UK tem aqui Nutanix e como vêem tem aqui muito mais cursos associados portanto tem aqui os valores o schedule dos cursos quando é que são agendados e quais são digamos todas estas competências pronto era isto que eu queria mostrar se tiverem mais alguma dúvida pronto exponham-nos agora perguntei ao Celso ao Miranda à Sandra e quero agradecer a vossa participação era isto que eu queria mostrar ok obrigada obrigada ao Fernando obrigada ao Celso pelo esforço apesar de estares aí um bocadinho limitado de voz não pareceu nada foi uma apresentação muito muito boa muito esclarecedora em nome da TDCinex agradeço a vossa presença e o tempo que estiveram estiveram connosco esperamos que esta sessão tenha sido útil esclarecedora e que a partir de agora considerem no TDCinex nas soluções que apresentarem aos vossos clientes dizer que estamos disponível para falar convosco sempre e quando necessitarem disponham andamos então por determinada ação ou alguma questão que ficou por esclarecer se quiserem aproveitem agora sim ou agora calem-se para sempre não oportunamente e futuramente queremos fazer repetir este tipo de webinars pelo menos uma vez por quarter ok Jorge obrigado também pela presença se não há mais perguntas quero agradecer muito também ao Fernando outra vez e ao Celso pela participação brilhante e pela informação extremamente rica e espero que vocês como parceiros possam digamos vir a ter um ou outro projeto e que estamos aqui para ajudar sobretudo o Nelson o Celso que é extremamente é um especialista nesta área também e eu poderei ajudar dentro da possibilidade com o fabricante ok muito obrigado obrigadíssimo então um bom dia obrigado até a próxima obrigada obrigada